Música Coloreto é um jogo onde o objetivo é coletar cartas de cores diferentes, mas não muitas cores, pois no final do jogo apenas três cores contam como valor positivo e as outras como valor negativo. A preparação do jogo é muito simples, cada jogador recebe uma carta de pontuação, essa carta tem dois lados, você pode escolher qual lado jogar, vamos escolher o lado bege aqui. Além disso, cada jogador ganha uma carta de cores diferentes, certo? Nós temos aqui então o roxo, o marrom e o laranja. Além disso, nós colocamos na mesa o número de cartas de fileira igual o número de jogadores. Aqui nós estamos falando uma partida de três jogadores, então três fileiras, às vezes tem até mais duas para poder jogar até com cinco jogadores o jogo. Além disso, como é um jogo de três jogadores, nós retiramos uma das cores, nesse caso eu retirei todas as cartas de cor vermelha do baralho, certo? A partir de quatro e cinco jogadores não é necessário fazer isso. Nós embaralhamos o baralho, eu já fiz isso. Depois de embaralhado, nós pegamos e contamos 15 cartas do fundo do baralho e colocamos a carta de última rodada. Aqui, virada, e depois colocamos isso aqui. O que significa? Quando comprarmos aquela carta, está iniciada a última rodada. Acabando aquela rodada, termina o jogo. Cada jogador sempre tem duas opções e pode realizar uma delas. A primeira opção é comprar uma carta e posicionar nas fileiras. A segunda é comprar uma carta de fileiras. No momento que ele comprar a carta de fileiras, ele não joga mais nessa rodada. E cada fileira pode ter, no máximo, três cartas. Então, vamos supor que o jogador roxo compre uma carta, comprou aqui o amarelo e bota aqui. O marrom joga, comprou uma carta verde, coloca aqui. O laranja joga, tem uma carta laranja, que é interessante para ele, porque ele já tem um laranja, ele bota aqui. Essa carta é um coringa, ele vai valer no fim do jogo como qualquer cor. Então, vamos supor que o roxo colocou essa carta aqui. O marrom jogou, tem uma carta laranja, ele vai botar aqui. Agora, o jogador laranja já compra esse mais dois, que é uma carta que vale mais dois pontos no fim do jogo. Novamente, o roxo joga e comprou uma carta azul. É a vez do marrom, ele já poderia comprar. Essa fileira já não pode mais botar cartas, ele poderia comprar uma fileira se quisesse, mas ele prefere jogar. Ele joga e compra uma carta azul. Eu resolvo pressionar essa carta azul aqui. O jogador laranja, ele pode, por exemplo, comprar uma fileira. Ele poderia comprar essa fileira, a fileira não precisa ter três cartas para ser comprada, mas ele prefere comprar essa fileira. O que ele faz? Ele pega, compra essa fileira, distribui as cartas coordenadas por cores, deixa essa carta mais dois separada, que ela vai valer mais dois pontos no fim do jogo, e bota aqui para marcar que ele não joga mais essa rodada. O próximo jogador, que é o laranja, ele também pode comprar uma fileira. Por exemplo, como não tem nada muito interessante para ele, ele resolve pegar essa fileira para ficar com o Coringa. Então ele já tem três cores, o Coringa ele deixa separado, e marca aqui que ele não joga mais. Esse jogador aqui, o marrom, ele poderia comprar mais uma carta, e jogar aqui e depois comprar a fileira, ou comprar a fileira. Ele vai jogar mais uma carta para ver o que acontece. Comprou uma cor laranja. Então agora ele é obrigado a comprar as três cartas, ficando já com quatro cores, e bota-se aqui na frente para marcar. Após isso, e vocês veem uma rodada, todos os jogadores devolvem as suas cartas, e o jogo continua. O primeiro a jogar é quem comprou a última fileira, no caso, o jogador aqui que começou a cartinha marrom. O jogo se dá assim, até se comprar aquela carta de última rodada, e depois se conta a pontuação. A pontuação do jogo dá da seguinte maneira. Após terminar a última rodada, os jogadores vão olhar as suas cartas, e vão ver as três que eles mais têm quantidades. Essas dão pontos positivos, e o resto tudo pontos negativos. Além disso, esse jogador tinha um coringa, então ele pode escolher onde colocar o coringa. Olhando para a pontuação, nós vemos que, ao invés de você ter cinco cartas, você ganha 15 pontos, mas se tiver seis, você ganha 21, que é a maior diferença entre as pontuações, então ele vai botar aqui no roxo para ter seis cartas. Seis cartas, 21 pontos. As amarelas, ele tem quatro, que vão dar mais dez pontos, 31. E aqui ele tem que escolher uma das duas, tanto faz, duas cartas são mais três pontos, dá 34. Além disso, ele tem que descontar essa aqui, que são as outras. Então ele vai descontar três pontos das marrons, e um ponto. Então ele vai descontar quatro pontos. Como ele tinha 34, ele vai ficar com 30. Mais dois pontos do quê? Uma carta de mais dois pontos que ele tem, ficando com 32 pontos. Os outros jogadores fazem a mesma coisa, esse jogador vai ter que escolher essa, essa e essa como a maior pontuação, ou a marrom, tanto faz, e descontar os outros. Depois somar essa pontuação. E o outro jogador também. Quem tiver mais pontos é o vencedor. E o outro jogador também.